E aí Ah tem 80 só então Ai deixa eu começar a fazer um combo 50 essa cara porque tem dois pés velho Dois pés 50 par de coisa Pelo amor É que teve um aniversário Tem três tênis Pronto? Três tênis um sapato Dois tênis Dois tênis Dois sinais de dedo e um sapato arregado Foi bom Vamos embora Vamos Vamos... Eu tô só puxando Obrigado. 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 Obrigado.